Pergunta. Tenho interesse em comprar a Dominar 200, mas vi que a Suzuki pode trazer a Vestron 250. Comprar ou esperar? Danilo, eu não acredito que a Suzuki traga agora essa moto. Existem questões... Quando eu conversei com a Fernanda Toledo, ela me falou de questões burocráticas e questões de montar o CKD dessa moto, alinhar com os indianos o CKD dessa moto. Eu não sei o quanto a JTZ tem braço para poder focar nas ONTs, focar na Raul Ju e a JTZ focar na Vestron 250. Eu não sei se eles têm essa multiplicidade de braços. E braço, leia-se dinheiro. Porque quando a gente fala de várias frentes de ação, tem que ter dinheiro para isso. Então quando você faz uma... Hoje, qual o foco da JTZ? É as ONTs. Porque a a Raul Ju é o café com leite, é o feijão com arroz. Está lá, eles estão vendendo as motinhas deles, são ótimas. E eles estão lá vendendo. Eles têm que vender as motos. Então tem todo o processo lá para poder girar e fazer a roda girar. Tem a Suzuki, que tem alguns lançamentos vindouros, tá? Tem algumas motos aí, tem a Vestron 800, tem a Vestron 1050DE, tem a GSX 800, enfim, a S800S, aqui a Naked. Algumas motos saíram de linha, a GSX 750, as quadricilíndricas, muito provavelmente sairão de linha no decorrer do tempo. Não estou dizendo que vai sair agora. Mas tem muita moto da Suzuki para sair. E, como eu falei, principalmente as ONTs que está empacada. As ONTs está muito empacada. Tem muita moto ONTs aí. Muita não. Não vou dizer muita porque eu vou estar sendo leviando. Tem algumas unidades residuais, que ainda não foram vendidas, do primeiro lote, que estão aí nos concessionários. E em alguns concessionários que estão lá enferrujando. Tem gente que não quer pagar o preço, porque sabe que não vale. Vai pagar a moto por 30 mil, mais de 30 mil. E quando sair da concessionária, ela vai valer 26. Porque a FIP dela é 26. E desvaloriza, despenca o preço. Não vale a pena. A seguradora não paga o preço que ele está pagando. Porque é puro ágil. É pura especulação da própria JTZ. Então, as pessoas se ligaram para isso. Viram que BMW é mais interessante. Tem moto aí. Tem a própria Triumph, que vai chegar em janeiro. Guarda o dinheiro. Não vou botar dinheiro nisso. Se a Triumph realmente vender as motos na faixa dos 35, 40 mil, vale muito mais a pena do que pegar umas ONTs. Então, a JTZ e a JToledo, que representa a Suzuki de fato. Eles têm outras questões para ficar mais preocupados. Então, quando eu penso assim, poxa, vai abrir mais uma frente, que é a Vestron 250 SX, que é indiana. É custo. É mais uma linha de montagem. É custo, tá? E são motos a serem compradas. É custo, é dinheiro empregado. Você vai colocar dinheiro ali para comprar uma quantidade considerável de motos. E a gente sabe que a JTZ não sabe precificar a moto. Eles não sabem. Eles viajam, né? Eles botam preço. O João lá acorda de bom dia. Abre a janela dele e faz assim... Ai, que dia lindo. Aí ele tá lá de bom humor. Pode baixar o preço, galera. Hoje eu tô bem. Baixa o preço. Aí no outro dia ele dormiu de calça jeans. Aí tá lá o Super Saiya jeans. Aumenta essa porra! Aumenta tudo! É isso. Então é neurastênico. Um dia ele tá de bom, outro dia dormiu de calça jeans. Acordou Super Saiya jeans. Então imagina essa moto vindo pra cá. E eles com a cabeça de parafuso que eles estão sendo agora. Fracasso. Então eu espero que eles não tragam agora. Deixa eles caírem em si. E começar a perceber que, gente, não vamos botar preço absurdo nas motos. Vamos vender num preço legal. Vamos girar essas motos. E eu prefiro nem trazer. Ó, povo da JTZ, JTZ. Traz não. Traz não. Deixa essa bosta aí. Quando vocês tiverem consciência de mercado, aí vocês trazem. Agora que vocês estão aí na mente de parafuso de vocês. O Joca tá dormindo de Super Saiya jeans. Ele acorda Super Saiya jeans. Dorme de calça jeans. Mas, né, e tá neurostênico, não faz isso não. Tá? Deixa aí. Quando tiver melhor situação, vocês trazem. Tá bom? Agora não. Entendeu, Ivomar? Ivomar não. Danilo. Megvitz. Viu, Danilo? Eu espero que não. E eu acho que não tem dinheiro pra trazer tanta coisa assim. É muita... Sabe aquela coisa que Dona Tita, minha mãe, fala? Quem tudo quer, nada consegue? Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não consegue fazer nada? É isso. Minha mãe é sábia. 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 Minha mãe é sábia.